Música Kleber Grabowska Boa tarde, uma hora e cinco minutos no ar, o Sala de Redação para Gimo Antitraça, qualidade comprovada, fecha ano tumelero, tudo em até oito vezes e sem juros em todos os cartões Consulte, ninguém facilita tanto Zafari Bourbon, economizar é comprar bem Ruder, 40 anos de inteligência e insegurança Toyota Car House, incomparável, 2015 Nex, o ano da sua conquista Hora certa, pré-Celcior Pneus, uma e cinco mais trinta segundos Nestas férias, passe na Celcior Pneus e viaje na boa com Pirelli A temperatura de 23 graus para Santa Clara, há mais de cem anos na mesa dos gaúchos Sala de Redação começa para falar de Diego Aguirre Reforço, ou novo técnico do Internacional que encerra, dá para dizer uma novela, Fernando Carvalho, boa tarde Boa tarde, Kleber Olha, talvez, né, porque sempre que ocorre uma mudança de gestão, de diretoria Se estima que quem chega já vem com uma coisa meio encaminhada Eu acho que tem que ter calma, né, o treinador é muito importante, acho que a diretoria do Inter agiu corretamente Eu tenho uma curiosidade, Fernando Sim? Posso perguntar? Pode Fosso, tinha ouvido? Não, não fui ouvido, mas chego lá Acho que pensou, procurou, é claro que algumas preferências já estavam comprometidas E agora chegou, finalmente, no Diego Aguirre, que é um treinador que tem retrospecto na América do Sul No Penharol, boa campanha na Copa Libertadores de 2011 Conhece, portanto, o mercado sul-americano Recentemente ele esteve no Brasil, no Internacional e no Grêmio Eu fui apresentado a ele numa dessas oportunidades Mas falamos apenas em trivialidades, nada além do cumprimento E de saber por onde tinha passado, depois que saiu do Inter Essas coisas sociais, assim, né E aí, entrando na pergunta do Cacalo, não, não fui ouvido Há uma restrição Se fosse ouvido Essa era a pergunta que eu ia fazer Se tu fosses ouvido Agora não interessa a minha opinião, né Agora é o treinador do Inter e eu vou, como chapa branca, vou defender Vou defender sempre, né Você aprova a contratação de Diego Aguirre pelo Inter Essa é a interativa do Sala Para ar-condicionado das marcas Springer e Carrier É na Frigelar www.frigelar.com.br Rede de concessionárias Foton Caminhões no Rio Grande do Sul Hoje você encontra as revendas dos caminhões Foton O caminhão gaúcho em várias cidades do Rio Grande do Sul Por exemplo, na cidade de Nova Prata Procure a concessionária Coveza Ligue e fale com Sangale no 054-3242-7978 Passe lá para tomar um cafezinho e aproveite para conhecer de perto a qualidade e a robustez dos caminhões Foton no seguinte endereço Antônio Pandolfo, número 27, berçário industrial, Nova Prata Sabe do diálogo do... Vou retransmitir aqui o diálogo do Diego Aguirre com o volante Williams No primeiro jogo que vai ocorrer no Berair O senhor Williams Câmbia para o lado direito Cê la pelota cair para arriba Os TCQ daqui E cruz... O que que é isso, Diego Aguirre? Eu não sei falar Eu não sei falar Ele já trabalhou no Inter Há muito tempo atrás como jogador E tem alguns resquícios do português Não é tão ruim o português dele, o portunhol dele É melhor que o do Fossati? É melhor que o teu É melhor que o do Fossati? Quer saber se é melhor que o do Fossati? Grêmio sexta-feira... Porque o Fossati levou a final de Libertadores Quase Não, levou a uma semifinal Sim Pô, foi o sinal Porque o Fossati tinha bom portunhol Tinha, tinha ótimo portunhol Ô Kleber, os técnicos não brasileiros Tem muito a nos ensinar Os argentinos com certeza, né? Os argentinos estão espalhando técnicos pelo mundo todo E a maioria deles com total sucesso Não sei se os técnicos uruguaios Terão alguma coisa a nos ensinar, né? Diego Aguirre fez uma campanha maravilhosa Pelo Penharol na Libertadores América Agora, de todo modo... O que é a campanha maravilhosa? Ele foi vice-campeão numa decisão contra o Santos, né? Em 2011 Em 2011 Não é pouca coisa O Penharol é um clube que todos nós sabemos Há muito tempo Nós, gremiços, estamos levando porrada até hoje Porque fomos vice-campeões da Libertadores O Diego Aguirre fez uma campanha maravilhosa Sendo vice-campeonato Vice-campeonato com time limitado Eu entendo isso Não, vice-campeonato com time limitado Merece elogios Eu acho que o Grêmio é um time que não era candidato Meu time tinha o Teco de zagueiro, Fernando Mas não sei que você não Você não te lembra do Teco? Não, eu me lembro do Teco Eu me lembro daqueles jogos com o Boca E acho que o Grêmio fez uma grande campanha Merecedora de elogios Merecedora de elogios A crítica existe até hoje Mas, Cacá, uma das razões pelas quais eu elogio o Mano Menezes É aquela campanha Que ele passou pelo Santos Ele passou pelo São Paulo Muricy, Vanderlei Foi uma grande campanha do Grêmio E não pode ser criticada Na minha avaliação Eu acho que dá pra esperar muito mais do Grêmio Do que do Penharol Eu exigiria do Grêmio Não contra o Boca Que era um time imbatível Mas, numa comparação normal Exige muito mais do Grêmio Do que do Penharol O Grêmio tem muito mais potencial Mas isso também é relativo O Grêmio tem um futebol uruguai Exatamente Isso também é relativo Dá pra dizer isso Levando em conta o fato de que enfrentou o Boca Por isso é relativo Mas também é relativo Que o Penharol é um dos maiores campeões de Libertadores que tem Agora, não vive um grande momento O Grêmio também não vive um grande momento Atualmente, eu tô falando Mas tem um negócio também Desde os pontos corridos Que o São Paulo com o Muricy Começou a ir pra Libertadores E se tornar campeão mundial O Brasil virou o papão da Libertadores Reverteu, tirou aquele papel Que era dos argentinos antigamente E talvez nesse período E ver um Penharol Que é um time que não tem uma sequência O futebol uruguai não dá a possibilidade De fazer um time de longo prazo Botar o time na final É até um mérito Talvez tenha sido o único mérito do Diego Henrique Quando vai perguntar assim Qual é o grande título do Diego Henrique Como treinador campeonato uruguai Isso é que nem gauchão Ganha Nacional, ganha Penharol E de vez em quando tem uma... Ultimamente tem ganho vários outros clubes Mas concordo contigo Concordo, Cleber E até vou te dizer Aquele jogo do Inter aqui no Beira Rio Eu assisti os dois jogos Que o Inter um empatou E o outro perdeu no Beira Rio Eu não me lembro taticamente Da equipe do Penharol Porque quando estou sofrendo E torcendo Eu não me ligo no adversário Eu me ligo só no meu time Às vezes eu olho O jogo novamente Vezo o jogo novamente Pra poder analisar Mas nesse caso Nem isso fiz Porque a gente perdeu E eu não olhei mais Mas na sequência A final com o Santos E outras partidas Que eles realizaram Era um time que marcava Um time fechado Que fazia duas linhas de quatro Marcando muito Tinha o Martinucci Aquele Martinucci Como o grande destaque Martinucci Que não ciscou aqui no Brasil Em time nenhum Era o melhor jogador do Penharol Que no Brasil não ciscou Em time nenhum Tá no terceiro já Tá no Curitiba agora E reserva sempre Sempre reserva Inclusive no Curitiba Mas era um Acho que isso é um mérito Do treinador É um mérito do treinador Porque se ele consegue Com jogadores Como esse Cujo melhor Sequer consegue Titularidade no Brasil Em três equipes Acho que o treinador Tem seu mérito Agora não Não fiz juízo Porque não analisei Adequadamente Como deveria Pra poder emitir um juízo Do treinador Só pra completar então Cleber Eu acho que o futebol brasileiro Guerrinha Que tá aqui agora também Vai pagar a caixinha Vai pagar a caixinha Eu tava falando com o Diego Aguirre Ali no telefone Só isso Só isso O futebol brasileiro Tem que ter a humildade Cleber De receber De receber bem técnicos Estrangeiros Eu acho que Os técnicos estrangeiros Taticamente Estão bem à frente Dos nossos Não sei se os uruguaios Os argentinos com certeza Principalmente os argentinos Pois é O Pelegrini Diego Simeone Todos eles são sucessos Pielsa E existe uma Má vontade Digamos assim Depois da Copa do Mundo Todo mundo queria Um técnico estrangeiro Trabalhando no Brasil Pra mudar um pouco A nossa linha de pensamento Parece que o Gareca Botou Trouxe de volta o fantasma Trouxe de volta o fantasma O Inter vai ter que ter Muita paciência Fernando Eu acho O torcedor sobretudo Porque vai ter que ter Vai ter que passar Por uma adaptação O técnico Eu acho que tem muitas coisas Primeiro Ele vai ter que ter Uma assessoria muito grande Na questão do mercado brasileiro Porque há reposições A serem feitas no grupo E ele com certeza Não tem o conhecimento Amplo dos jogadores Que estão aí no mercado Que possam ser contratados Esse é o número um Segundo A questão da preparação física O grande problema O grande problema que o Fossati Teve no início do seu trabalho Foi a questão da preparação física Porque ele tinha um preparador Que era competente E elogiado pelos nossos preparadores Aqui na época Era o Fábio Masseridier O preparador do Inter Que trabalhou conjuntamente Com o Valenzuela Que era o do Fossati Ele fazia treinamento físico Com bola E o jogador brasileiro Não está acostumado com isso O jogador brasileiro Treinando fisicamente com bola Ele não vai à exaustão Ele não atinge o nível De treinabilidade Que é necessário Para estar bem condicionado Fisicamente E isso nós nos demos conta No meio do caminho Aí houve uma intervenção Do Fábio e do Hélio Carraveta Para que isso fosse minimizado E nós nos demos conta Porque alguns jogadores Passaram a reclamar De estarem mal fisicamente Principalmente os experientes O Clebre e o Andrezinho E outros jogadores Que não entendiam muito bem O treinamento No caso o Tyson Vamos pela ordem hierárquica Fernando Carvalho Não foi ouvido Pergunto Luiz Henrique Tu que é repórter Da Alessandro Foi ouvido? Estou respeitando A ordem hierárquica Não, eu até Não cubro Não, o presidente Fábio Koff Não foi ouvido O Cacalo Não foi ouvido Ninguém foi ouvido Quem decide É o presidente Vitório Pífero Eu estou à disposição E o Luiz Fernando Koff Nós estamos à disposição Não, mas eu vou ver Se eu consigo uma vaga Lá para te ser ouvido Quem não foi ouvido Foi o Guerrinha A gente está falando Sobre o Diego Aguirre O que achou Da contratação Guerrinha Fabio, eu acho que isso aí É igual O pai que recebe Na sua casa Pela primeira vez O namorado da filha É o futuro Genro Tu vai conhecer O futuro Genro Eu vejo assim a coisa Então eu vou dar tempo Para o cara Eu não posso julgar O cara Eu não tenho ideia Sobre o Diego Aguirre Eu tenho algumas coisas Assim que na minha cabeça Estavam muito claras Não poderia continuar O Abel Internacional foi mal No ano passado O Abel não poderia continuar Acho que o Inter Arriscou no início Aonde deveria ter arriscado No Tite No Luxemburgo No Mano E não teve sucesso Bom, aí o mercado Ficou como? Aí tu foi comprar Alguma coisa no mercado Não tinha mais E tu tem que voltar Para casa com a mercadoria Tu tem que voltar Eu vou lá para comprar Um sabonete Não tenho sabonete Não tenho sabonete Que eu quero Eu compro outro Bom, então vamos ver O seguinte agora Vamos ver se esse sabonete Vai pegar o apelido Diego Aguirre Ou sabonete Vamos ver se é eficiente Eu acho que é o seguinte A gente tem que esperar Para ver Eu estou cansado De dizer aqui Que o Marcelo Oliveira Que hoje é um técnico De ponta Marcelo Oliveira Foi contratado pelo Grêmio Rapaz Também Mas eu estou falando Meia de volante Eu não estou falando De volante De tudo O Vestos de Natal O Galo está piadista Está alegre Quando chegou no Cruzeiro Ele chegou sem nada Ele chegou sem nada A bagagem dele Era campeonato regional E aí deram para o cara Todos os ingredientes Ele fez um baita buffet Eu acho que o Internacional Trazendo o Diego Aguirre Fica agora mais obrigado A acertar nas contratações Dar a ele opções O time que ele tem Não adiantava Nem tu trazer o Morinho Tu trazer o Guardiola Não ia ganhar Mas aí falando sério O Internacional Vai contratar jogadores Em tese Que forem indicações Do Diego Aguirre Mas aí eu estou com o Fernando Eu não sei se ele está Ao par do mercado Mas evidentemente que está O cara que se dispõe A vir treinar Em Porto Alegre Tem que conhecer O mercado brasileiro Eu vivo Do futebol Se tu me perguntar Alguns jogadores Ou a maioria dos jogadores uruguais Eu não sei te dizer Eu não sei te dizer Tu não vive Do treinamento Não, mas eu confesso Nós todos sabemos Os jogadores que jogam na Europa Eu duvido Não, na Europa é diferente Agora no Uruguai No Uruguai eu duvido que saiba Mas o Brasil está Para o Diego Aguirre Assim como a Europa Está para nós Eu acho que nem sempre Cacalo Por exemplo Ele não deve acompanhar Uma segunda divisão E daqui a pouco Tem bons jogadores Na segunda divisão Não, acho que não Então ele vai precisar sim Ser assessorado nesse sentido O De Arrascaeta É, esse aí ele conhece bem Esse foi quem lançou Ele lançou Ele foi contratado Ele vai disputar a posição Mas eu acho que qualquer coisa O Luiz Henrique Eu acho que qualquer assim A gente hoje definir Foi bom, foi ruim É precipitação Vamos esperar para ver Eu acho que tem que fazer isso Espera para ver Tem uma coisa que está pesando muito Guerra Todo mundo sabe que é o exemplo Do Fossat Que foi um exemplo assim Que o torcedor Mesmo tendo levado A uma semifinal De Libertadores América Um homem que tinha imensas dificuldades De relacionamento Mas o Luiz Henrique Quando se anunciou O Fossat Eu não me lembro De ter assim Uma rejeição Não, não Claro que não Existiu a expectativa Pelo bom trabalho Não havia rejeição Houve até A torcida colorada Saudou Assim como está saudando O Diego Aguirre Que melhor do que o Fossat Tem uma trajetória colorada Passou por aqui Foi importante aqui Venceu jogos importantes Foi decisivo Em algumas partidas Da Libertadores Aquela de 89 Enfim Acho que ele está Um passo adiante Do Fossat Em relação ao torcedor É o que atrapalha O que assusta É o desempenho Do Fossat A relação do Fossat O dia a dia dele Parece que não era bom Alguns horários Só treinava a tarde No final da tarde Preparador físico Preparador físico E o internacional Tem que ter muito cuidado Nesse detalhe Preparador físico Do Fossat Trabalhava com um bambolê Não, não Vamos parar com a brincadeira Mas era uma técnica moderna Além disso Além disso Ele tinha a técnica Como eu falei antes A técnica de trabalhar com bola É uma técnica Que não faz com que O jogador brasileiro Chegue ao nível Que é necessário Fisicamente Para enfrentar a competitividade Isso é que tem que ser atentado O Grêmio contratou O treinador uruguaio Uma certa vez E o treinador uruguaio Trouxe o mais badalado Preparador físico Da América Na época Esteban Diesto Esteban Diesto Chegou aqui E trabalhava Só com bola também Só trabalhava com bola Mas hoje Todo mundo trabalha só com bola Não, não O preparo físico Era todo feito com bola E aí não funcionou O problema que eu vejo É que não há um nível Trabalhando só com bola Não entendo nada De preparação física Mas não há um nível De exigência Que deveria haver Em não trabalhando com bola O jogador brasileiro Fica na zona de conforto Porque com a bola Ele faz o que quer E acaba não avançando O sinal físico Isso foi a explicação Que se encontrou Pelos nossos preparadores físicos O Tyson, por exemplo Que eu ia complementar Aquela impressão anterior Ele achava que aquilo Era treinamento Para aperfeiçoar cruzamento Para aperfeiçoar passe E simplesmente dava toque Não se auto-exigia Como é necessário Aí depois Quando o Celso Rotti assumiu Logo após o Fossati Com o Fábio tomando conta Da preparação física O time cresceu fisicamente Vocês todos lembram O jogo contra o São Paulo O ultrassal voou Depois de dois meses Treinando naquele ato Que houve na Copa do Mundo Então isso é uma coisa importante Que tem que ser Chamada a atenção O que me parece Que está faltando Nesse início de trabalho Isso parece claro É um pouco mais de convicção Isso me parece Que está faltando Na direção Que eu quero dizer Por quê? Porque no início Tudo aquilo Descartou nome Descartou estrangeiros E acabou caindo no estrangeiro Agora nada contra E é como eu disse Chegou no supermercado lá Não tinha o que tu queria comprar Tu trouxe um similar Tá Mas eu tenho muito medo Que isso aconteça Em termos de reforços O Inter não pode errar Aí não pode errar Agora é uma cirurgia Que tem que dar na mão Do cara Que é especialista O cara vai Tem que cortar No lugar certinho Porque senão O Internacional Daqui a pouco Depois da Libertadores Vai entrar em parafuso De novo O treinador vai ser ruim Os reforços serão péssimos E aí vai precisar Recomeçar A reconstruir uma casa Com certeza Ele não era A convicção da direção Não, não tem a dúvida Pois é Então resta saber o seguinte Pelo menos uma avaliação Um pouco mais técnica O Internacional Tem a respeito dele Será que fez uma Uma análise Não sei se o presidente Vitório Pífero Teria essa capacidade Ou designou alguém Para a hora Há 15 dias Quem sabe Quando ele percebeu Que não viria mais o Tite Ou uma semana Acho que isso não foi feito Mas aí eu vou defender o Vitório Quer dizer Ele tentou um Não deu Tentou o segundo Não deu Tentou o terceiro Não deu Tentou o quarto Não deu A quinta convicção E estou falando em convicção A quinta convicção Era essa Não, resta saber Cacalo Se ele só está preenchendo Como o Guerrinha falou E consolidar uma contratação Ela fomenta Que se siga Numa determinada linha Para depois Anunciar a linha efetiva E que conclui Uma negociação Se é isso Se ele realmente Não sei Eu estou teorizando Porque já aconteceu comigo Da imprensa estar Indicando uma contratação Ou alguma atitude Da diretoria Equivocada Para não atrapalhar A verdadeira Se deixa Aquele assunto cresça Para depois Anunciar a verdadeira Isso acontece muitas vezes Cacalo O Grêmio Sexta-feira Anunciou Darla Schneider E Marcelo Oliveira A gente estava acompanhando Marcelo Oliveira Que inicialmente No site Foi colocado como Reforço para volante Na verdade Ele vem para ser lateral esquerdo Gostou dessa contratação? Eu gostei Eu acho que Do nível médio De jogadores Que o Grêmio Poderia contratar Esse é um jogador De bom nível médio Vou dizer assim Ele é um jogador De muita utilidade Ele joga de lateral Ele joga de volante Ele joga de meia Ele joga de zagueiro Ele é um jogador alto Um jogador forte Um jogador que Dentro do contexto Do Grêmio Ele vai acrescentar Dentro do contexto Do Grêmio Eu acho que foi Uma boa contratação E parece ser uma boa Liderança também Um cara muito respeitado Por isso Um cara positivo E o Darla Schneider Eu conheço muito bem Ele é sobrinho do Filipão Trabalhou comigo no Grêmio É muito bom profissional E com o Filipe Ele está em casa Vai trabalhar Com toda A facilidade A verdade é que O Grêmio precisava O Grêmio ainda precisa Eu acho que De um lateral direito também E Eu acho que o Marcelo Oliveira Não vai jogar De lateral esquema Bom, mas aí Vai ter que contratar Aí vai ter que contratar Com a cara Estou me imaginando Uma mudança de esquema tático E três zagueiros daqui a pouco Não Eu acho que ele vai jogar Como zagueiro De volante Ou segundo volante Ah, o volante é o que mais tem no Grêmio A origem do Marcelo Oliveira É o Corinthians Ele jogava como um volante Pelo lado esquerdo Que saía Ele era do mano Segundo volante Aí se lesionou Foi o Cartegiane Quem o colocou Como volante Ele fez duas cirurgias Ele fez duas cirurgias importantes Ele fez duas cirurgias importantes No joelho Quando retornou Aí já Moldou outra posição Porque não tinha tanta Tanta Mobilidade Jogava mais Mais posicionado E aí se fixou como volante E aí passou a jogar como lateral Como zagueiro Aí no Palmeiras O Palmeiras que Não tinha uma definição de grupo Tinha um grupo mal Mal equilibrado E por isso ele passou a jogar Também como lateral E como volante Mas é um jogador de idade Acho um bom jogador Acho uma boa contratação É um jogador de idade madura 27 anos Está bem no auge Da sua carreira Eu concordo Eu acho que é uma boa Contratação que o Grêmio fez Repito Dentro do contexto Do Grêmio Evidentemente O Marcelo Oliveira Acho que é um jogador Que pode Pelo perfil de liderança Se firmar no time do Grêmio O problema é que ele chega Também Nublado Por ter vindo do Palmeiras Que não dá muita Transparência Mais ou menos Mais ou menos Mas isso aí Daqui a pouco Ele entra em campo Começa a jogar Eu vou te dizer o seguinte O Palmeiras foi péssimo Quase caiu Mas A maioria dos clubes Da primeira divisão O jogador do Palmeiras O Valdívia Cairia bem Cairia bem Eu gostaria de ter O centroavante Cairia bem E o lateral direito Do Palmeiras João Pedro Cairia bem O goleiro É bom goleiro O goleiro É bom É que o contexto Do time O time ficou assim Tem um jovem muito bom Nata Excelente Vai ser revelação O Palmeiras Chegou muito Aonde chegou Porque perdeu Muito tempo Com o Gareca O que que aconteceu Alguns jogadores Que estavam lá Olhavam os argentinos Jogando E muitos não tinham Condição de jogar O cara Aí é só A propósito de argentino Depois do Arangues A melhor contratação De argentino É o Alione Que veio do Vélez E é do Palmeiras E o Dorival Não colocava pra jogar Era um excelente jogador É isso que eu vou dizer Aí tu vai lá O jogador do Palmeiras Que tá lá E chega os argentinos Começam a jogar Tu olha Pô esse cara não joga Mais do que eu Mas é amigo do homem Deixa que eles resolvam Daqui a pouco Tu começa a perder ponto Perder ponto Perder ponto Tá lá atrás Agora vamos mudar Aí o cara que tá lá Que não tava jogando O cara entra num pepino Tremendo Que tem que fazer O time reagir É uma série de coisas Às vezes nesses grupos aí Que vão muito mal Tem bons jogadores Tem bons jogadores Que a gente pode até olhar E daqui a pouco Dê assim Olha pode trazer O Cristiúma agora Por exemplo O Cristiúma caiu O Luca não joga Na maioria dos times brasileiros E tem outra coisa Que recomenda o Marcelo Que é a seguinte Ele só jogou Em grandes clubes Cruzeiro Corinthians É um cara De um bom currículo Isso aí Isso pesa Não é um jogador qualquer Eu tenho um amigo meu Que casualmente está Nessa mesa Que uma vez Conversando sobre futebol Ele me disse Que quer arrumar um time Vai no time reserva Do Flamengo No time júnior lá E escolhe 4 ou 5 E traça pra cá Que vira time É verdade É verdade Concordo Cacalo quando começou No futebol do Grêmio Em 93 Com o presidente Fábio Kov Ele contratou uns 12 laterais Vem mesmo Cacalo E 25 centroavantes E 25 centroavantes E era um momento Semelhante a esse De muita contenção E o Cacalo Mas o começo Era a experiência Da lateral direita Depois ele Abriu o leque Pra centroavance Um dos maiores zagueiros Que o Inter teve Foi o Celio Silva Era reserva no Vasco Ele é execrado lá O Paulo Nunes Era reserva no Flamengo E o Jardel Às vezes a gente Tem que arriscar O Ceará Que eu contratei Era reserva Do Santos Ele não Fardava no Santos Foi emprestado No Curitiba E eu o vi jogando No Curitiba E foi a partir daí Que o Traz o nosso interesse Sobre o Ceará E tu faz um jogador Daqui a pouco Que ele até encaixa No grupo Ele encaixa Ele não é brilhante Não, ele não é brilhante Ele é eficiente Ele pode encaixar Não tá proibido De encaixar Outra coisa que recomendo Vamos trazer o time inteiro Do Palmeiras Que aí não vai dar Mas alguns jogadores Falando falou sobre o Flamengo E eu acompanho muito O Flamengo Porque tem essa tese Que me foi passada Há muitos anos E tive observando Alguns jogadores jovens Do Flamengo Olha Há jogadores do Flamengo Assim Que serão Excepcionais O goleiro reserva Do Flamengo Será fenômeno Preste atenção Tem, tem O Flamengo tem dois atacantes O reserva que jogou aqui Na arena César César O Flamengo tem dois atacantes De 18, 19 anos Que são dois foguetes Jogam pelo lado do campo Tem habilidade Fazem gols Mas É, daqui a pouco Não dá certo lá Contratar um gordinho Lento Que é melhor Vai estourar em outro time É isso que acontece Eu acho que tem que Tem que ter muito Tem que ter muito assim Muito tato agora Pra pesquisar Porque a época tá boa Tá todo mundo aí Botando os pés no chão Que sabe que não vão ganhar Muita coisa Vão ganhar menos do que ganhavam Eu acho que tem até bons reforços Na segunda divisão Que disputou a segunda divisão Agora precisa conhecer o mercado Precisa ir lá E pesquisar E garimpar Mas nessa altura do campeonato Já tem que saber Quem é bom Não pode deixar Não pode deixar pra ir pesquisar O Internacional por exemplo Quer ver o jogador Que o Internacional Perdeu E não poderia ter perdido O Lucas Lima Sabe por quê? Porque ninguém acompanhava A Série B Quando o Lucas Lima Tava no esporte Saia todos os dias Na imprensa Na imprensa de Pernambu Gol do Marcos Aurélio Quando o grande artista Do time Era o Lucas Lima Não era o Marcos Aurélio E aí daqui a pouco O Lucas Lima Ficou naquela assim E hoje tá aí o Lucas Lima Tá sendo agora cotado Pra ir pro Cruzeiro Por quê? Porque não olhavam A Série B Olhavam a Série B Lá o esporte Ouviam dizer Ah pô Marcos Aurélio Não Marcos Aurélio Deixa Vende ele Dá ele Quem será o executivo Não sei Jumbi Eu já ouvi essa informação Não tem ideia Tá cotado né Também não tem Não tem essa informação Por enquanto É o Jorge Macedo Jorge Macedo Ah Hoje tem uma entrega Amanhã até a Diana A Diana estará aqui no sala Eu convidei ela pra mim Explicar Que hoje vão entregar Os documentos todos Do Beira Rio Tem até uma coletiva Hoje à tarde Pra isso E a troca de presidente É dia primeiro Dia dois Eu não sei Eu também não sei Porque ela disse Olha o último ato Hoje Até eu disse pra ela Não amanhã vai no sala Terça-feira E Hoje tem uma Tem uma coletiva Hoje à tarde Isso Isso Bom Uma e 31 Por isso que eu tô falando isso Por causa do gerente executivo Que o Jorge certamente vai até o último dia da gestão Depois não vai continuar Uma e 31 Hora certa Pra Excelsior Pneus Nestas férias Passe na Excelsior Pneus Pague tudo em até oito vezes Sem juros Em todos os cartões Consulte Fecha ano Tumeleiro Ninguém facilita tanto Nada define você tão bem quanto as escolhas que você faz Se a vida é feita de escolhas É um privilégio ser uma delas Zafari Bourbon Economizar é comprar bem Vamos ao momento bairrista Praolina Essência de vida Aos persistirem os sintomas O médico deve ser consultado Faça suas compras de Natal em Rivera Vai de ônibus com a ouro e prata Inter contrata auxiliar de D'Alessandro E Diego Aguirre será apresentado no Vera Rio O pagamento do Uruguaio será feito em Pila, Alfajores e Dulce de Leite Uma e trinta e dois mais trinta segundos Momento bairrista pra Olina e Ouro e Prata E o Sala Online pra Real O Atacado Acreditar é o que você faz O seu sonho virar real E Valesa Ice Eu disse Valesa Ice Os melhores sabores em Valesa Ice O Sala vai pro intervalo e volta já Valesa Ice Pra animar a balada Valesa Ice Muito mais sabor Valesa Ice Pra curtir com os amigos Valesa Ice É com essa que eu vou Em qualquer momento Em qualquer lugar No churrasco, na festa Ou na beira do mar Nesse verão eu vou te Valesa Ice Valesa Ice Casa bem com você Aprecie com moderação Conect Car abre cancelas E abre formas de pagamento Para você escolher Por recarga Nos planos básico Em que você faz a recarga Ou a autocarga Debitando em conta corrente Além dos planos com mensalidade fixa Ou flex Que varia conforme o uso Tudo isto num único tag Conect Car Adquira o seu nos postos Ibiranga credenciados E escolha o plano em www.conectcar.com Minuto Simmers Os médicos gaúchos São contra o racismo E qualquer tipo de discriminação Lamentamos que a presidente Dilma Que quando esteve doente Usou os hospitais mais caros Continue amontoando Nossos pacientes do SUS Como se fossem em Túlio Nos corredores das emergências Em todo o país Chega de discriminação Sindicato Médico do Rio Grande do Sul A verdade faz bem a saúde Isso, me envio uma sensolina Sensolina? Isso não tem aqui na farmácia Sensolina, aquele pra barriga, homem Ah, olina, essência de vida Isso O vivente me fala mais enrolado Que namora de cobra Isso Olina Aquele composto de ervas Que deixa a gente mais afiado Que língua de sogra Olina, essência de vida Agora em Flaconete Ao persistirem os sintomas O médico deverá ser consultado Ô pai, tá tudo pronto Pra gente sair de férias? É, a hora é agora Revise seu carro Para as férias de verão E viaje na boa Pirelli Passe na Excelsior Pneus E confira Linha Cinturado A preferida das montadoras A partir de R$175 Linha Scorpion A mais completa Para SUV A partir de R$352 Em até seis vezes Sem juros Acesse ExcelsiorPneus.com.br E confira Nestas férias Passe na Excelsior E viaje na boa Pirelli O meu pai já revisou o dele E o seu? Amor A gente tem que planejar as férias Ah, deixa comigo Tá tudo super organizado Muito bem Vamos pra praia no dia 16 Hum, não vai dar O colégio do Júnior Vai até o dia 22 Bem, então eu reorganizo Saímos no dia 23 cedinho Hum, não vamos não A faculdade da Luísa Vai até 28 Ai, mas vem cá O que custa eles organizarem Um pouquinho isso? Não custa absolutamente nada A unificação dos calendários escolares Traz benefícios para as famílias E os professores Por que não fazer? Com a resposta As instituições de ensino Simpro RS Hoje pode ser só mais um dia Ou pode ser um dia especial Escolha a melhor companhia Escolha celebrar o momento Transforme sua rotina E faça o seu dia Valer a pena Casa Perini Espumantes Especial é o agora Aprecie com moderação Rádio Gaúcha Apresenta Daí ele tocou o sininho Daí a gente abriu a porta Foi tipo uma meia-noite assim Uhum, voando Ele tinha um negócio aqui Branco Gordinho Ele também é barrigudo assim E daí nós temos onde? Onde? Com as datas Do bichinho dele E eu não sei como ele chega Ele mora no céu Boa aí, 37 de volta Com sala de redação Para a Gima Antetraça Qualidade comprovada Fecha no Tumeleiro Tudo em até oito vezes Sem juros em todos os cartões Consulte Ninguém facilita tanto Zafari Bourbon Economizar é comprar bem Ruder Quarenta anos De inteligência e insegurança Toyota é car house Incomparável Em 2015 Nex O ano da sua conquista Aproveite as dicas da Ruder Para férias mais seguras Transfira a assinatura de jornais E peça para alguém Coletar suas correspondências Ruder Sua confiança Faz nossa força Ligue 3235700 Car house Hilux Fast Toda linha Hilux E SW4 Com taxa zero Em 24 meses E IPVA grátis Car house Toyota Sertório Padre Cacique E Novo Hamburgo Incomparável New Life Apartamentos de 2 e 3 dormitórios Com lazer completo Na Avenida Ipiranga Perto da PUC Hora certa O Real Acabou fazendo gol Na principal característica do time adversário Gol de cabeça Numa cruzada de escanteio Um gol bem simples É mas aquele cara que fez o gol Faz gol em tudo que é decisão É o Sérgio Zalman Faz gol em tudo que é decisão Mas 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 Foi dele o gol do empate Em cima da hora Foi Foi Resultado totalmente previsível Na minha avaliação Podia ter sido um pouco mais Mas não forçou O Real jogou Para constar Não forçou O que o Leonel Chaves Nosso colega da Zero Hora Falou ontem aqui Fiquei pensando em respeito Disso no Sala de domingo Kleber A A preparação física O estado físico Dos jogadores Europeus Notadamente Do Real Madrid A diferença física E acho que vem Nessa linha aí Que você abordava pouco Fernando Da questão do trabalho Com bola Na Europa não é É com bola É com bola Há muitos anos Ah perfeito Perfeito Então Esse é um ganho Que os clubes do Brasil Necessariamente Vão ter que adquirir Muito rapidamente Olha Impressionante Poucos preparadores físicos brasileiros Trabalham só com bola O Carlinhos Neves é um O Carlinhos Neves Que trabalha no Atlético Mineiro É um time que trabalha com bola Os times mais velozes Do futebol brasileiro Exatamente É uma corrente Que se consolidou no exterior E o Brasil ainda não Não está exercitando Alguns fazem Uma preparação mista Mas na verdade Dá para ver Que o rendimento É superior Porque o que corre O time do Real Que corre o time do Barcelona O Bayern de Munique Todos aqueles E o tamanho dos jogadores Também A formação física deles É impressionante Isso aí Uma diferença muito grande Quando vão para frente Esses dois atacantes Cada um por um lado O Beio pela direita O Benzema Pela esquerda Sabendo que no meio Está o Cristiano Ronaldo É muito difícil Para qualquer sistema defensivo A bola sai redondina Com o cross Sem falar nisso É um time que dá gosto de ver Está atingindo um nível De qualidade muito grande Muito grande A marcação Pressão O toque de bola A retenção de bola A ultrapassagem Que os jogadores Que vêm de trás fazem Chama atenção É impressionante O Real Madrid O que chama atenção Também A gente estava falando Ontem no Sala O Cristiano Ronaldo Ser colocado como bola de prata Do torneio O Cristiano Ronaldo foi Por melhor que seja A temporada dele Ele foi discretíssimo Ele não esteve no Marrocos Ele não foi ao Marrocos Ele não foi E outra coisa Eu até E no final da premiação Ele passou pelo Platini Como quem Se tivesse uma arma Ele teria atirado É que o Platini disse Que o melhor do mundo Não deveria ser o Cristiano Ronaldo E sim o jogador da Alemanha É uma opinião Tem que respeitar isso Naquela hora É uma hora de ser educado Só isso Tudo bem Não precisa levar o cara pra casa Pra dormir no Beniche É tem que ser respeitado Mas o Platini também Teria que observar melhor A sua opinião dele Mas até seria um tapa de luva Que ele daria É Cumprimentaria Deixaria Não Educação Tem que preponderar Mas é que Ele estava irritado Que ele tinha jogado Ele jogou nada Nesse Mundial Nada Nada Eu até não acho nada injusto Ter eleito Ter sido eleito Sérgio Ramos O jogador do Mundial Acho que ele foi bem Nos dois jogos Sim O Cristiano Ronaldo Jogou muito pouco É que sobrava na turma O réu O réu Mas essas escolhas Muitas vezes não representam A realidade Quando nós fomos campeões Do mundo lá em 2006 O Deco foi o escolhido E o Yaller Jogou mais que ele É Nós tivemos o goleiro O goleiro alemão Uma partida que o Cristiano Ronaldo Fez esse ano Na verdade duas Ele já é o melhor do mundo Esse ano Ele joga muito Mas não jogou nada Ele acabou com o jogo Em duas partidas Ele é o melhor do mundo Só que nesse torneio Ele não jogou coisa nenhuma Não Mas o número de gols Que ele faz É uma loucura Ele joga muito Não tem como Ele joga muito Não tem como Contestar o Cristiano Ronaldo Ninguém discute o Cristiano Ronaldo Que nós estamos Que eu estou querendo dizer Que nesse campeonato aí Não sei se por desinteresse Não Esse foi muito mal Ele não foi bem Só que ele começou Na seleção portuguesa Com o Filipão E uma vez Ele disse Para o Filipão Para mim Tem um menino aqui Que tem 17 ou 18 Sim, falou isso O Filipão Ele estava na seleção portuguesa Tem um menino aqui Que tem 17 ou 18 Que eu vou botar Para jogar no time titular É simplesmente Um fenômeno Com 16, 17 O cara já Não, ele joga muito Ele tem dúvida Ele merece o que ganha Merece o que ganha Bom, nós tivemos O Oliver Kahn Que ele não foi eleito O melhor da Copa Porque fizeram a eleição Antes da Copa O Messi nessa Copa Antes da final Tudo bem que a Argentina Teve qualidade para chegar à final Mas o Messi também Não teve assim O papel que se esperava dele Não foi a Copa do Messi Não, claro Se tivesse que prêmio Alguém Prêmio é o Messi da Alemanha Ou o Robin É, ou o Robin Ah, eu queria Como apreciador Centro-avante Aquele centro-avante Da Holanda Para o meu time O Pérsico O Pérsico Esse que eu queria O Peixinho Ele é bom também Ah, só Ali é só Eu só acho que ficou Apesar da disparidade De qualidade Do Real E do San Lorenzo Eu acho que ficou Uma ponta de alívio Para o São Paulo E o Corinthians Não vão enfrentar Um time temível Nenhum dos dois E mais, Galinha Esse time Ele vai ser Praticamente dizimado Pois é Mais isso Já saíram E outros sairão E outros sairão E eu acho que ficou bom Para o Corinthians Se bem que o Corinthians Agora tem um Ascaldo Passar, né Ele vai jogar Na altitude Lá Ele precisa fazer Resultado em casa Vai sofrer lá em cima Mas cá entre nós O São Lourenço Não tem nada De excepcional Pois é, não Mas é o campeão Nada, nada Absoluto time Absolutamente comum Ficou bom para o São Paulo Já está garantido Também acho Também acho E para o Inter Sobrou o Emelec E a tradicional adversário Do Inter Na Libertadores Nós repetimos Esse enfrentamento E quando é que sai O outro adversário Do confronto mexicano Aquele lá E o Não, mas o Inter Já tem os três definidos Não, não, não Não, não Falta um É o México Ou o Moreira Contra o The Strong É, isso aí que precisa saber Eu acho que O primeiro jogo É final de janeiro Na quarta Agora Na última final Última quarta-feira de janeiro E o de volta Na primeira semana No ano de fevereiro Eu acho que apesar Da altitude É melhor para o Inter O The Strong Em termos de qualidade Sem dúvida Mas a questão da altitude Preocupa Sim, mas tem que ir lá Sabe, no México É, no México A viagem é muito desgastante Tu não consegue recuperar Porque tem o fuso horário também E tu sai Tem que sair aqui Da segunda-feira Se o jogo for na quarta É muito, muito em cima Realmente é muito em cima E outra coisa, né O Fernando O The Strong É altitude Mas todos vão Tem que ir na altitude Não é só o Inter É ruim para todos É, não, mas lá é muito difícil Eu sei É muito difícil Agora o México Os bolivianos cresceram muito Nos dois últimos anos O ano passado o Bolívar Chegou na semifinal Também contando Com o fator de altitude É complicado Mas ainda acho que a viagem Para o México Falar em boliviano Eu ando desconfiado Que o Cruzeiro está preparando Uma manobra Em relação ao Marcelo Moreno Porque na metade do ano Ele leva o Marcelo Moreno de graça Assina o pré-contrato E leva de graça Então me parece que ele está fazendo O jogo de cena Não querendo o Marcelo Moreno Liberando para o Grêmio Marcelo Moreno O Grêmio não vai Renovar contrato Tem um ano Vai ficar com o jogador Eu acho que Todos os interessados Tinha que prestar atenção Porque na metade do ano Esse jogador assina um pré-contrato E o Grêmio não recebe Absolutamente nada E o Cruzeiro É o zere e o envezeiro A meu juízo Em fazer esse tipo de manobra Metido a esperto A querer levar vantagem Eu acho que o Grêmio tem que avaliar Muito bem a permanência Do Marcelo Moreno Até porque Eu ainda tenho dúvidas Se ele e o Barcos Podem jogar juntos Vai ser um ataque lento Um ataque sem jogada Pelos lados Que o Grêmio avalie bem A permanência do Marcelo Moreno Da forma como ela está sendo posta Mas está com as mãos amarradas O Grêmio nesse caso E pode fazer o Grêmio O que ele pode fazer É aceitar um valor menor Ganhar um dinheiro Que não seja aquele Que ele imaginava Mas o grande problema Do Marcelo Moreno É o valor do salário Então para a Cruz Brasileira É difícil Negociá-lo para o exterior Exato Tem que negociá-lo para o exterior Mas não tem proposta Um jogador que não tem Um bom retrospecto O Shakhtar Donetsk Ficou alguns anos lá Sempre na reserva E quando veio para cá Foi bem no Grêmio No primeiro ano Depois não E agora foi bem Então ele não tem Um mercado muito claro Por isso é difícil De repente o Grêmio Tentar baixar um pouquinho O que está pedindo Parece que é coisa De 10 milhões Uma coisa assim Parece que são 6 milhões De euros a parte do Grêmio É que o Palmeiras Tem 15% Eu achei que era 10 de dólares Bom, mas é quase a mesma coisa E aí tu baixa um pouco E tenta mostrar Que ele melhorou Que ele está aí Está jogando a seleção Do país dele Que foi bem no campeonato E fazer logo o negócio Porque se deixar para o meio do ano O negócio não sai Ah, não sai O presidente Gilvan Que é o presidente do Cruzeiro Ele já deu declarações Que gostaria de contar Com o Marcelo Moreno Então acho que é o caso Do presidente Romildo Bozzan Conversar com ele Olha, vocês não tem esse valor Mas pague alguma coisa E levem O Grêmio realmente Não é vantagem Não fechou com o Damião O Cruzeiro Não fechou ainda E parece que ele vai levar O Lucas Lima Não, vai levar o Lucas Lima E o Damião vai de contrapelo É, jurou barbado O Damião no negócio A não ser que o Grêmio queira E utilize o Marcelo Moreno Até o final do ano E se conforme Não ganhar nada Depois quando ele sair Mas pelo menos tem Algum acréscimo técnico Algum acréscimo técnico Tendo o Marcelo Moreno Na equipe O Sérgio Boaz Hoje em esportes A meio dia Estava levantando A situação do Edinho Que é mais um Jogador do Grêmio Que está meio que No desvio Já tem o Fernandinho Que parece que está Descartado de cara Tem o Kleber E o Edinho É mais um Que desde que chegou O Filipão Não jogou no Grêmio Como é que conseguiram Errar tantas vezes O caso do Kleber Ficou fácil agora De resolver Eu ontem li uma entrevista Que o Kleber Já caiu a ficha dele Ele viu que não vai jogar Ele disse Olha, eu quero trabalhar Em novos ares Já é um Primeiro passo Agora O Edinho O Edinho Eu acho que o mercado Para ele Ficou muito restrito É difícil Encontrar um time Disposto Mas o mercado Já era restrito Quando ele veio Pois é Isso que eu estou dizendo Então o que O que que leva a pensar Que o Grêmio Tenha que fazer uma coisa O Grêmio Tenha que rescindir Com o Edinho É mais barato Qual foi, Cacau? É ter trazido o Edinho Para quê? Esse é o problema Hoje o Grêmio Quantos volantes tem O Edinho Não pode jogar No time do Grêmio Hoje ele não tem lugar Não, já não tinha Nos últimos seis meses É que Quando o presidente Fábio Koff O contratou E tinha Tinha em mente Aquele Edinho Vencedor De Libertadores América Aquela liderança Que pudesse representar Alguma coisa Foi a avaliação Que o presidente fez Que agora se revela Equivocada Mas ele tinha O presidente gostava Na meninada E acho que não está errado Não é um time só De meninos Mas tem que apostar Nisso aí Eu queria que o Grêmio Deixasse jogar Não sei se o que Felipão pensa O que as pessoas pensam No Grêmio No lugar do Dudu Esse que saiu Como é que é Kleber Dudu 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 É isso Não é tão brilhante Como o Marta Antônio Mas é parecido Marta Antônio é brilhante No lugar do Dudu Eu queria que o Grêmio Deixasse jogar Três partidas Quatro partidas Pelo menos Sem mexer Sem encher a cabeça Do guri de coisa Sem mandar voltar Para marcar Joga muito esse guri Everton Não precisa ficar desesperado É ele mesmo Joga muito Então não vai ter quatro chances Não vai ter chances Não Mas essa é a primeira aposta É a primeira aposta Deixa jogar quatro partidas Mas não manda marcar a lateral Deixa depois Então telefona Telefona Manda o Pará Marcar o lateral Não liga pro Felipão Se não tem Contrato direto Não me meto Meu contato Meu contato Com o Felipão É social Alguém perguntou Fernando Carvalho Com o Vitória é social Com o Diego Aguirre É social O meu O Felipão É social Uma curiosidade Que amanhã Alguém Na coletiva Certamente Vai saciar Pra mim Se o Diego Aguirre Conta com o Rafael Moura Foi a primeira exigência Que ele fez Não ouviu? Não, porque ele trabalhou Com o Nilmar Não ouvi essa entrevista Primeira exigência A permanência demora Qual entrevista? É isso que eu preciso saber Vem cá Como é que nós vamos fazer Jorge Henrique A permanência demora Espero que o Cacau Espero que o Cacau Passe o ano inteiro Alegre Essa última semana Vai ser espetacular Pro Cacau Não tem jogo Não tem jogo Ele tá alegre Exatamente O que eu ia dizer Olha Quando eu tava no Grêmio Nós viajávamos loucamente Todos os anos Era viagem Pra tudo que é lugar Fui ao Irã Fui à Tailândia Fui à Europa Um monte de vezes Eram viagens maravilhosas Até a hora do jogo Pena que tinha jogo Estraga o jogo Estraga o jogo O Regis Roy Ele dizia isso Ele fazia muitas viagens Agora quando o Vitório Tava se fardando Pra ser candidato A presidente Quando é que vai terminar Tua paz Quando reserva Perder o primeiro coletivo Em Bento Aí tu vai ver Que é bom Quem é o setorista Da Rádio Gaúcha Da pré-temporada E uma vez Que me propuseram Uma troca De jogador do Grêmio Com jogador do Inter Eu lembro dessa história E aí fui Tive a minha privacidade Invadida por um repórter Eu lembro Da Rádio Gaúcha Era? Não Era da outra rádio Da Rádio Guaíba Da Rádio Guaíba No meio de uma coletiva Ele invadiu E dizia assim Não troca Cacalo Não troca Cacalo Não troca Cacalo E era um jogador Tinha um lico Carlos Miguel pelo Não Seu nome Carlos Miguel pelo Caico Não, não, não Eu acho que era o Carlos Miguel pelo Caico E ele invadiu Não troca Cacalo Não troca Eu lembro desse episódio Te lembro disso? Claro, claro que lembro Isso até hoje Faz quase 20 anos Essa história já Até hoje ela é lembrada Fora do ar Depois o nome do repórter Cleber Sério? Não dá pra dar a inicial Não Só se o Cacalo Ah, eu não vejo problema Estava dando uma opinião Porque eu não sei Porque eu não sei O lado dele Ele podia considerar Um ou outro jogador Melhor e podia, né Newton Azambuja Grande amigo Grande figura Grande repórter Bom, 1h53 Outro time baralho Não troca Não troca Não troca Dois ruídos Assim troca Não, mas essa aí É uma boa troca, né Caico Caico na época Dois jogadores bons? Dois bons? Boa troca pra quem? Dois bons? Não, são dois bons jogadores Não dá pra comparar jogador Pelo amor de Deus O Carlos Miguel foi muito bem no Grêmio Acho que ele fez o melhor O Miguel no Grêmio foi fenômeno Todos os títulos que o Grêmio ganhou Naquele período Caico não chegou a ser Em dez minutos de jogo Tu dizia assim O Grêmio vai ganhar Se o Miguel tá bem O Grêmio ganha Se o Miguel não tá bem O jogo era difícil O Miguel era o craque Do time do Grêmio O colega Leonardo Oliveira Da Serota Os jogadores eram Marco Antônio Lateral direito do Grêmio E era Banguzinho, né Banguzinho Pelo Lico Eu tava certo Lico, um jogador do Internacional Na época Surgiu essa possibilidade E o repórter Não, não, não Não troca Troca O sala de redação Na Interativa Perguntou Você aprova a contratação Do Diego Aguirre Pelo Inter? Sim Trinta e oito por cento Não Sessenta e um por cento Torcida não Um abraço pro Leonardo Oliveira Tudo que ele fala Eu tenho que respeitar Ele é o chefe Léo, um abraço Léo Torcida do Internacional Não Não abraçou o Diego Isso aí Isso aí Dá pra entender Qual é? Qual é o Sessenta e um não Trinta e oito Eu entendo essa pesquisa Primeiro que o torcedor O torcedor do Internacional Não tá preparado Pra um estrangeiro E segundo Que aí precisa ver O cara trabalhar É, isso aí Certamente na semana que vem Depois da primeira entrevista Eu quero trabalhar A torcida vai aprovar Porque é o nosso treinador É quem vai começar o ano Se você me perguntar Se vai dar certo Não sei Vou fazer depois Vamos esperar Depois da coletiva É amanhã a coletiva? É Amanhã está e tem a outra Estou vendo o Barcelona Na televisão ali Fora todos os craques Que nós sabemos Messi Neymar Soares Etc Etc Tem um jogador Que está jogando Uma bola redonda Que joga demais No Barcelona Que é o volante Masquerano Ele está jogando Demais O doutor mandou Uma pergunta aqui Que eu até fiquei Sem saber responder Será que o Vitório Não foi lá Buscar o reserva Do Newmark Pode ser o Diego Aguirre E não o Rafael Moura Sala de redação Fica por aqui A interativa Para a Frigelar Ar-condicionado Das marcas Springer e Carreira Frigelar Frigelar.com.br Rede de concessionárias Foton Caminhões no Rio Grande do Sul Sala volta amanhã Boa tarde Sala de redação Debates esportivos Oferecimento Produtos Gimo Tumeleiro Zafari e Bourbon Ruder Car House E Nex Group E Nex Group